Música Chegando na sua posição, é menibus antes que eles peguem você Contato aqui, movimento aqui Sobe fogo Nada mal Inimigo entrando na área Uma equipe inimiga ta caçando você, não deixa Tem uma caça em uso Contato Ataque pesado aqui Ando praticando hein Não vou te deixar aqui Inimigo entrando na área Fiquem de olho no céu Sobe fogo Inimigo ativo Armamento aliado chegando GASLAC Não parem Cuidado, lembra ativo Inimigo Inimigo entrando na hora Aumento indo pra sua direção Inimigo entrando... Ponto de encontro posicionado... Ponto de encontro posicionado... Ponto de encontro posicionado... Ataque pesado aqui... Ataque pesado aqui... Ataque pesado aqui... Descontrado... Soldado inimigo por dentro... Tudo pronto pra chuva de bala Ataque pesado aqui Tem que botar ela o tiro O caixa se aproximando Relocando a zona segura Ataque pesado Marcando o local O alto não vai fugir de mim Tô no rastro deles Hora de ir Tô no rastro Tô no rastro Ataque pesado Os altos... Ataque pesado Me descoçaram ao normal Tô no rastro Os autos não é dentro? Seja por outro Vocês estão abatando aqui... Colocaram Colocaram O ô pét homem Amei! 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 Cuidado com a mira! Estou no rastro deles. O alvo não vai fugir. O Gai está se aproximando, realocando a zona segura. Soldado inimigo por perto. Podem mandar um reconhecimento para o Gai? Banking iniciando o ponto. Estamos na linha de fogo. Estou marcando o posto de socorro. Estou no rastro deles. Estou rastreando o inimigo. Ele é seguro. Estou rastreando o inimigo. Você entra do top 10. Bom trabalho. Estou rastreando. Ameaças sob controle Tem um contato aqui O gás está chegando, marcando nova zona segura Você ficou em 5 milhões Boa Tem gás chegando A zona segura ainda está longe, fiquem comigo Atacando o Pirandu Ataque pesado aqui Fogo salvo, fone iluminado Fogo salvo, fone iluminado Fogo salvo, fone iluminado